Oh, Santa Maria 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 E devo dar ajuda aí, e sua humanidade inteira, Pai dia voli, unha breguilera, E sua humanidade inteira, e devo dar ajuda aí, Unha breguilera, dia voli, vai, A todos mandai, e isabona voltuna, Dia voli, vai, e preguilera, unha, Desde o baixo mundo, e cai em perigo, luz eus, Ai, filho, nosso muzo, e pensa aí, de peus, E poi caga no fonte, e mai, tranco, ilus, De peus, pensa aí, e ai, nosso filus, E poi tá tranquilo, iluso, e ca no fonte, mai, Ai, filho, nosso, zuge, de peus, pensa aí, Pogonoci, impagi, e incustade, erra, in tudo, O Santa Maria, e in que luz e regina, E cui sadrini, dadi, e isa mamma divina, Corona, de istela, sai, e del lunes, e del sol, E unha breguilera, e pai, dia voli, E devo dar ajuda aí, e sua humanidade inteira, Dia voli, vai, unha breguilera, Su humanidade inteira, e devo dar ajuda aí, Unha breguilera, e cedìa voli, vai, A todos mandai, e isa bona fortuna, E i dia voli, vai, e preguilera, unha, Ci oli mandai, e isa derra, in fundo, Ci oli, ti mandai, e isa derra, in fundo, Unha terra, guguerra, e chiquendi, de vai, E isa derra, in fundo, en ci oli, ti mandai, Cicchendi, de vai, e unha terra, guguerra, E ci oli, ti mandai, e isa derra, Su universo, in pagina, e proponola sai, O Santa Maria, e in celusa regina, Con sadrini, dadi, e isa mamma divina, Coronada, e isa derra, e de lune, e de soli, Unha breguilera, e cedìa voli, Debo dar ajuda, e isa humanidade inteira, Ti aboli, vai, e unha breguilera, E su humanidade inteira, Debo dar ajuda, e unha breguilera, E de ti aboli, vai, A tostus mandai, e isa bona fortuna, Ti aboli, vai, e pegui, era, unha, Caseuso, in perigo, luen, su mundo, desalvai, E isoferenti, totu zui, alirgus a torai, E de dole de gastigus, ue, salvai viventizi, Alirgus a torai, e totu isoferenti, Salva i viventizi, e de dole de gastigus, Totu isoferenti, e a torai, e a lindus, E torri sa alegria, e a sa gentima esquina, Cun sa linidade, e isa mamma divina, Os anta maria, e in cheluz e regina, Dolorosa stada, e sesim palestina, Tora guin sacrujia, jesus o espirada, Sesim palestina, dolorosa stada, Cun sa veronica, e cun sa madalena, Oigas e zingloria, e regina zerena, Prega vossa terra, e a zibati fica aí, Prega vossa terra, nostra senyora, Pogu duki bunti, e sensi alegria, Cun page saludi, e po txanta gampai, Tu igazas desa mamma, e isa gonzola adorat, De dos tui viventis, e desa cristianía, Mancunum di las isti, e sensa en un portai, Su mundo durmenta bu, oi estia doni orat, Poitandigo binanta e de doni agenia, Cristianu no sentizi e me gante burai, De dos tui secu estanta, desa zoa dimora, E dos tui serramta, insa gruta, Arupitiat, e dos tui forçanta, Apagai, e uns acude dinai, Sa delicuenza, e sa triunfadora, Non c'è prosa cordu, e ne democrazia, A sa forza pubblica, e bolinti sfidai, Cei sta us empiri, e genti da ithora, Chi han t'idradi tu, e piñazas su messia, No centi in sagrujie, e de piu ispidai, In vano aspetta uso, e de non usa aurora, Ca sanguidra montada, e la sada angustia, E tranquilo non pode uso, e prosa riposai, E danne ni vano aspetta uso, e prosa riposai, E danne ni vano aspetta uso, e pomase sin uam세� compensati. Obrigado.